Hoje eu vou pra uma festa de 15 anos aqui nos Estados Unidos e eu vou gravar pra vocês, eu vou ser o príncipe da festa Mas antes eu quero mostrar o meu novo setup Eu não queria te iludir, mas infelizmente esse vídeo vai passar pelo menos o início, pelo menos o início, tá? Então não sai, fica até o final, pelo menos a primeira parte vai ser dentro desse quarto Mentira, eu não queria te iludir, mas já te iludindo é tudo ilusão Como vocês viram, nesse vídeo eu tenho um novo setup pra mostrar pra vocês O velho, eu vou mostrar pra vocês o meu setup velho, mas eu vou ter um novo e o velho vai continuar aqui, ele ainda vai fazer parte Só que eu realmente precisava de um novo, tava impossível ficar só com esse e eu já vou explicar pra você porquê Antes, eu só queria mostrar a minha nova aquisição aqui do meu quarto, dá uma olhada só nessa planta Quem me segue no Instagram já viu E se você ainda não me segue, mano, o que você tá fazendo? Me segue agora no Instagram, lorenzofranco10 Eu deixo você sair do vídeo, ir no Instagram e voltar Mas me segue, não deixa de seguir, lorenzofranco10 Fechou? Voltando Essa planta, mano, ficou num lugar excepcional Parece um estúdio isso aqui agora Aqui tem, meu Deus, um spoiler Um spoiler, olha ali Mas é uma planta artificial Mas, véi, deu uma cara totalmente diferente pro quarto E aqui, ó, fica o meu pandinha Na verdade, eu vou mostrar pra vocês pra que que serve A gente pega uma moeda Coloca aqui E o pandinha captura a moeda Sem demora, vou apresentar pra vocês o meu setup antigo Sejam bem-vindos ao passado Deixa eu mostrar pra vocês o meu Mac antigo Mas que vai continuar comigo Esse daqui, ó, esse é o meu Mac Ele tem uma capa cheia de adesivo Eu acho isso aqui muito irado Esse Mac é de 2015 É 2014, 2015 Então tem praticamente 5, 6 anos que eu tenho ele E eu comp... Na verdade, meu pai comprou esse Mac pra mim Quando ele veio nos Estados Unidos em 2015, né? 2014 E eu tive que trabalhar pro meu pai Pra ele ser meu Então, o acordo com meu pai foi o seguinte Meu pai tinha um pet shop E eu trabalhei de graça pra ele Por 6... Entre 6 e 8 meses É... E era uma função, assim Eu que registrava os produtos do pet shop Eu que cuidava de todo o armazém Eu que via o que tava faltando Registrava os clientes Registrava os cachorros É... Eu cuidava de todo o sistema, assim Em geral mesmo Então, eu... Basicamente, eu não comprei com o meu dinheiro Mas eu comprei com o meu trabalho Eu trabalhei e eu pude ter ele Pra mim Então, esse Mac, ele é meu É meu Macbook Mas, há praticamente um ano e meio Dois anos Ele não funciona mais E eu vou mostrar pra vocês Não isso aqui Mas isso aqui dele não funciona mais Então, a gente tá na parte da senha Aqui agora Eu vou colocar aqui pra ver melhor Se a gente for digitar Tá vendo que não aparece nada? Não funciona Isso aqui não funciona mais O touch bar Ele também não funciona O mouse não tá mexendo Então, tem dois anos Um ano e meio Dois anos É que eu não sei exatamente a data Que ele não funciona Isso aqui dele não funciona Então, quando eu tô em casa Eu basicamente criei esse setup Que eu coloco o teclado da Razer E aí, aqui agora Eu consigo usar o meu Macbook Eu tenho um mouse Então, é basicamente assim que eu uso ele em casa Quando eu for sair de casa Quando eu tenho que ir pra algum lugar E eu preciso levar um Mac comigo Esse daqui Que é o meu teclado Ele é bem pequeno E é muito ruim Principalmente que eu trabalhe com edição Editar nesse tecladinho Qualquer pessoa que tá assistindo esse vídeo E trabalha com edição Você vai concordar comigo É praticamente impossível Você editar num tecladinho desse tamanho E usando esse monitorzinho Mas, por dois anos Eu tenho feito isso E, como vocês tão vendo Eu tô trabalhando E eu também tenho o dinheiro guardado Já de todos os meus anos Aqui no YouTube Então, por esse motivo Que eu decidi comprar Um novo Mac Mas, vamos voltar Pro Lourenço do futuro Voltando pro futuro Bem-vindos ao futuro novamente Agora que vocês viram E entenderam um pouquinho mais Do problema Do meu Mac antigo Realmente tem sido frustrante pra mim E agora Chegou o momento Eu acho que mais esperado do vídeo Pelo menos pra mim E eu tô muito feliz E muito ansioso Então, sejam bem-vindos Aos meus novos produtos E ao meu novo ser E ao meu novo ser Eu não sei o que falar, velho Tô muito ansioso Pra puxar o bagulho, tá ligado? Ah, eu peguei Peguei o Mac Nossa, ele é meio pesadinho Mas também não é tão pesado Eu acho que seria Quase o mesmo peso do meu Aqui dentro tem Instruções Que ninguém lê Tomara que tenha Vamos ver se tem algum adesivo Veio dois Caraca, adesivo é prateado, mano Normalmente é aquele adesivo branco, né? Virado Versão nova, pai E Um carregador E a O capo O cabo USB-C, né? Pra poder carregar Basicamente é isso A caixa Valeu Não preciso mais de você Mas esse é o Mac novo Macbook Pro Agora é hora de tirar O último plástico Uhum, uhum Uhum, uhum 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 Nossa, tá estragado Nossa, papai Credo Meu Deus do céu Vocês não tem noção Do quanto eu tava louco Por um Mac novo Vocês não tem noção Meu Mac tem dois O Mac antigo que eu tenho Tem dois anos Que ele não funciona Isso E agora eu tenho Não só um que funciona Mas ele tem Minha digital Vai ter a minha digital O cara já rasgou Não conseguiu tirar O bagulho Não, mano Eu quero tirar Do jeito certo, mano Não tem como Ah, mano Pelo amor de Deus Não passou o problema Valeu, velho Obrigado Agora eu vou tirar Isso daqui Vai Tira certo Pelo amor de Deus Como é que tira isso? Eu acho que só puxa aí Só puxa isso aqui? Uhum Aí Foi bom o barulho Foi bom Uau Aprende, aprende Os caras começam a cheirar a caixa Pra ver se vem com perfume Tá ligado? Nossa, eu achei bom isso aqui, velho Estranho Estranho Não gostei Estranho Cheiro de indústria Cheiro de indústria Cheiro de indústria Tá, o Macbook Eu já mostrei Vou fazer uma coisa Que vocês vão ficar com raiva Eu sei Nossa, doeu meu coração Arremessar o Macbook desse jeito Mas relaxa, gente Ele caiu no meu puff Ele tá no lugar dele Ele vai ficar assim Mostra Ele vai ficar assim O Mac Esse é o lugar do meu Mac É toda vez que eu sentar no meu puff É pra ele ficar aqui Mas as outras duas coisas Que vocês já viram no take No unboxing É esse AirPods É um AirPods Pro E ele já tá até com a capinha Eu comprei essa capinha Da Off-White Aqui pra ele Não é original Deixando claro É sensacional Esse AirPods Esse AirPods Eu juro É uma das melhores coisas Que eu já comprei Em questão de fone Ele é incrível Eu uso ele quase o tempo inteiro Literalmente Eu uso ele quase o tempo inteiro Você também? Eu te falei Eu te falei Lembra quando eu te falei Que quando você comprasse e usar o tempo todo Eu também tenho o meu E eu achei que eu não ia Eu achei que eu não ia usar Então lembra que você falou pra mim ainda Não, nem vou usar isso muito Exato Não pensei que eu ia usar Eu por um momento achei que ia ser tipo um investimento Só por modinha, tá ligado? Mas não Realmente muito bom Eu uso o tempo inteiro Toda hora Ninguém nem percebe que eu tô com um fone no ouvido É sensacional E por último é o HD externo O meu computador Agora eu tenho dois computadores no caso Então o HD é muito bom pra eu poder fazer essa troca de documento De um computador pro outro Sem precisar ficar usando a nuvem iCloud E esse HD ele tem 2 TB A minha Como eu trabalho com filmagem Como eu trabalho com isso Eu uso muita filmagem Muito vídeo Muita coisa Edição Projeto Final Cut Então, véi Isso aqui salvou De verdade Esse é o meu novo setup Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like nesse vídeo Me perdoa pra eu não ter saído muito do meu quarto Até agora Só que antes de eu encerrar o vídeo Eu quero ir pra uma segunda etapa Eu tenho uma festa de 15 anos E eu vou me arrumar pra ir pra festa E eu quero vocês comigo Bora Olha o cara ensaiando pra entrar no final da dança Os dois, ó Um de black O outro de white Põe em blazer Calma, véi Sabe usar assim, pô Calma aí Não fui feito pra isso não, mano Espera aí, espera aí Aí E o medo de rasgar assim Tá bravo, mano Vai os dois juntinho ali então Thumb nail 3, 2, 1 Já Que feio O que é isso, gente? De tempo? Onde vocês arrumaram isso? A gente tem nosso bar A gente tem nosso contato Segura Olha só, vestiga E vocês vão dançar também? Só no finalzinho A gente vai dançar Ah, vocês vão dançar? Ele vai dançar com a Bibi, eu acho E ele com a Gigi Ah, é? Aham E você com a Isa? Com a Isa Saindo de casa agora Perdoe-me pela correria Eu não consegui gravar Eu colocando a roupa Até porque eu não ia gravar, né? Eu de coleca Mas eu tô aqui Com a minha roupa já Tem a gravata E suspensório Aqui também Gravata borboleta, né? E Meu Deus, mano Meu Deus Deixa eu botar o cinto E caso você não saiba Eu acho que você não sabe Porque eu não falei Mas o aniversário É da irmã mais nova Da Bibi Que ela tá fazendo 15 anos Então é uma festa de 15 anos E ela me convidou Pra ser o príncipe, né? A gente é muito amigo Eu sempre tô na casa da Bibi A Bibi é minha cunhada E eu sempre tô lá Com a Bibi Com a Gigi E ela me chamou Pra poder ser o príncipe Da festa Eu aceitei E eu não sou muito bom De dançar Mas eu espero que Eu me dê bem dançando A gente treinou Por uma semana Tivemos uns 4 dias de treino Eu acho que foram suficientes É... Mas é basicamente isso Vamos pro salão Que a festa começa Daqui a 30 minutos Uuuu Let's go Estamos com o Kipro Olha o aniversariante Aniversariante Olha o encontro Olha o encontro Então galera Começando aqui mais um vlog Tamo aqui ó Eu não sei pra quem eu tô apontando Tamo aqui com eles Fala aí moleque Pro vlog do Lourenço 100 mil pessoas assistindo agora 100 mil pessoas assistindo agora Vamos Manda Fala alguma coisa irmão E eu queria Eu queria saber onde você mora mano Pro sequestradores que estão assistindo Você não sabe mano? Era pra você ter rido mano Como faz isso? Ah tá Vou cortar aqui porque o Lourenço não brigam comigo Foi mal rapaz Oi amigos do YouTube Oi Lourenço Eu queria deixar um beijo Ó gente tá aqui ó Na verdade eu tô virando um youtuber Pra um dia É meu sonho Tá gravando mesmo? Ah tá gravando Aqui é o Lucas Esse aqui é o Pedro Dá oi 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 Aqui ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL